Estava plantações na empresa hoje por jogar colheres sobre a prefeitura. Todos estão indo embora. Poderia nos dar um minuto? Temos que detê-los! Fui sequestrado por alienígenas há dez anos. Eles fizeram todo tipo de experiências comigo. Eles estão nos estudando há anos, descobrindo nossas fraquezas. Temos que detê-los, eles vão nos matar! Algumas pessoas atribuem seu comportamento excêntrico à síndrome da tensão pós-traumática por ter servido como piloto no Vietnã. Amigos de Russell Cass. É muito na dele. Calado, super calado. Quando os alienígenas o levaram para a nave espacial, abusaram dele sexualmente. O Sr. Cass ficará na cadeia esta noite. Vamos, vamos embora. Miguel, mas e o papai? Esta pode ser a nossa última noite na Terra. Não vai querer morrer virgem. Vem, a gente já está indo. Não, eu não vou a lugar nenhum. Miguel, me larga! Obrigado, amigo!